Bom dia a todos, quero saudar aqui o procurador doutor Mário, sempre muito bom tê-lo com a gente, nossos conselheiros, o Jaime, que hoje vai nos ajudar a todos. Passamos ao processo 17.361, com a palavra o conselheiro Ronald Polanco Ribeiro. Bom dia, presidente, conselheira Dulce, procurador Mário, das boas-vindas ao Jaime. E solicito, depois de ouvir o nobre procurador e a conselheira Dulce, a conselheira Nalu, o julgamento dos três processos, nós conjuntamente. Pois não, conselheiro, ouço o doutor Mário. Sempre de acordo, excelência. Pois não, conselheira Dulce. De acordo, senhor presidente. Eu também, de acordo. Então, pode continuar, conselheiro. O primeiro processo é o 17.361, é uma aposentadoria do senhor José Guimarães Melo, voluntário integral por tempo de contribuição, serviço operacional, auxiliar operacional de serviços diretos, referência 8, quadro pessoal da Secretaria de Estado de Agropecuária. Relatório da 4º, relatório da 4º e GCE, parecer ministerial, incluído. O segundo processo é o segundo processo, o segundo processo é o 17.368, é também voluntário integral por tempo de contribuição do senhor José Ferreira dos Anjos, motorista oficial, referência 2, do quadro pessoal da Secretaria de Saúde, parecer ministerial incluído. E a 4º e a 4º e a 4º e a 4º e GCE faz a sua corroboração às folhas 89, barra 93. O último processo é o último processo, o último processo é o 22.320, é voluntário integral por tempo de contribuição da senhora Eugênia de Andrade Correia, agente de saúde do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Saúde. A 4º e a 4º e a 4º e a 4º e GCE faz o seu relatório e parecer ministerial incluído no processo. São os relatórios. Obrigada, senhor conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Senhora presidente, nobre relator, conselheira Dulce, nobre secretário. Nosso entendimento é no sentido do registro de todas essas aposentadorias, posto que atendem aos seus requisitos de ilegalidade, que é o breve parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Da mesma forma, o entendimento dos votos tem o entendimento ministerial e também o encaminhamento de cópia do feito ao Instituto de Previdência para as providências cabíveis, notificar as partes interessadas do resultado do julgamento e logo em seguida pelo arquivamento dos autos. São os votos, senhor presidente. Obrigada, conselheiro. Passamos a votação. Conselheira Dulce. Com relatório, senhora presidente. Eu também voto com o conselheiro relator, então, por unanimidade, nos termos o voto do conselheiro relator. Agora, com o processo eletrônico, 127-143, com a palavra a nobre conselheira do Sine, Benítez de Araújo. Senhora presidente, bom dia, doutor Mário, nosso procurador, conselheiro Ronaldo de Polanco. Senhora presidente, eu gostaria de votar também em bloco esses dois primeiros processos que se tratam de reserva remunerada. Pois não, conselheira. Conforme decisão, pode continuar. Processo 127-143 e processo 127-197, ambos de apreciação da legalidade de registro, da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre. No primeiro processo, do subtenente PM João Alves Vieira, com proventos calculados no soldo da graduação de segundo-tenente PM. O segundo processo é do subtenente Raimundo Pereira de Souza Filho, também com proventos calculados no soldo da graduação de segundo-tenente PM. Com publicação dos seus decretos, a DAFO, em todos os processos, se manifestou pela admissibilidade da reserva remunerada em razão do preenchimento dos requisitos legais pertinentes à matéria. O Ministério Público de Contas se pronunciou nos feitos, no primeiro, por sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Zévedo Lima, e no segundo, através do ilustre procurador, doutor João Isidro de Melo Neto, são os breves relatórios, senhora presidente. Senhor conselheiro. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra ao novo procurador. Excelência, opinião no mesmo sentido do bloco anterior. Essas concessões atendem à legalidade, portanto, reconhecida essa condição, propomos o registro das mesmas nesta curso. É o parecido, são os parecidos. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Meu voto nos processos também, senhora presidente, é pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro nesta corte da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre, dos policiais aqui referenciados já no processo, nos termos da legislação regente, pelo encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, para as providências cabíveis, bem como para a observância do artigo 11 da Resolução TCE nº 103, de 14 de setembro de 2016, e após a formalidade de estilo, arquivamento dos autos, são os votos, senhora presidente e senhor conselheiro. Obrigada, conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade no termo do voto da conselheira relatora. O processo 23.733 continua com a palavra a nova conselheira Dulce. Obrigada, senhora presidente. Trata-se de processo autônomo instaurado em cumprimento ao acordo nº 947, prolatado pela Primeira Câmara em 13 de 12 de 2016, nos autos do relatório de gestão fiscal da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, relativo ao segundo quadrimestre de 2016, autos nº 102 e 170, confeccionado pelo ilustre conselheiro Ronald Polanco Ribeiro, autor do voto vencedor. A DAFO, por meio da Primeira Inspiradoria Geral de Controle Externo, se manifestou pela citação do responsável em razão do descumprimento dos artigos 23 e 66. Senhora presidente, deixa eu só confirmar aqui, é esse mesmo. Então, a DAFO, por meio da Primeira Inspiradoria Geral de Controle, se manifestou pela citação do responsável em razão do descumprimento dos artigos 23 e 66 da Lei Complementar nº 101, barra 2000, por não ter realizado a recondução da despesa com o pessoal ao limite imposto pelo artigo 20, inciso 2º, a linha A, da Lei Complementar nº 101, barra 2000, e artigo 2º da Resolução TCA, que é o número 45 de 2002, até o terceiro quadrimestre de 2016. Em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação do responsável, por meio do Diário Eletrônico de Contas nº 825, divulgado no dia 23 de março de 2018, tendo o mesmo deixado transcorrer o prazo em Nauves. O Ministério Público de Contas, em manifestação de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Zé Guido Lima, pronunciou-se pelo arquivamento dos autos, é o relatório. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra ao novo procurador. O presente processo decorre do Acórdão 947 da Primeira Câmara, que determinou a abertura de processo para apurar a despesa com o pessoal da Assembleia Legislativa. A análise verificou que a despesa no segundo quadrimestre de 2016 importou em 2,29% a receita corrente líquida, portanto, 0,29% acima do limite máximo admitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pelo que ressaltou a necessidade de cumprimento aos artigos 22 e 23 da referida lei e sugeriu a audiência do responsável para o contraditório e ainda a aplicação de multa com fulcro no artigo 5º da Lei de 10.028, pela falta de redução, eventual falta de redução do excesso em relação aos quadrimestres anteriores. O efeito foi chamado para defesa do gestor, que não aproveitou a oportunidade. Cumpre ressaltar a necessidade de retificação da autuação, o que foi feito, posto que a decisão a que se refere determinou a abertura de processo para apurar a despesa de pessoal e não para apurar a responsabilidade do gestor pelo eventual descumprimento do limite de despesa naquela unidade e já tinha sido verificado até porque ele concedeu dois quadrimestres para ajustá-la. Tendo em vista que o prazo para ajuste da despesa após a decisão do Acórdão 947 da Primeira Câmara coincidiria na realidade com o segundo quadrimestre de 2017, carece o feito da etapa de instrução para verificar o ajuste ou não da despesa e a responsabilização ou não do gestor, contemplando a evolução da despesa com o pessoal e as decisões da corte a respeito até pelo término dos exercícios de 2016 e 2017. No entanto, em consulta ao relatório de gestão fiscal da Assembleia do segundo quadrimestre de 2017, processo 126-054, salvo engano, o último a ser julgado, observa-se que foi constatado o reiterado descumprimento da despesa de pessoal e determinada abertura de processo agora para apurar a responsabilidade do gestor nos termos do Acordo 1593 da Primeira Câmara. Desse modo, o MPC, por sua procuradora Ana Helena, opina pelo arquivamento destes autos sem julgamento de mérito por perda de objeto. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra a nova conselheira relatora. Com essas mesmas considerações, senhora Presidente, o voto pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do Regimento Interno desta Casa, remessa de cópia do Acordo da Presidência e a DAF para a realização de estudo técnico acerca da matéria especificamente quanto à apuração, se houve ou não a recondição da despesa de pessoal ao percentual previsto no referido diploma legal e nos termos dos artigos 23 e 66 da destacada Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a cada análise do RGF é determinada a abertura de processo autônomo, fazendo-se necessário padronizar a análise do referido dos dados e eventual punição, e após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo, é como voto. É que, na verdade, esses dados, eles serão vistos na prestação de contas do referido exercício, e não aqui nesses autos. Obrigada. Conselheira, passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco? Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 22.355. Obrigada, senhora presidente. Trata-se de processo autônomo instaurado em cumprimentar o acordo nº 645, da primeira Câmara, em 4 de maio de 2016, nos autos do RGF, da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, relativo ao terceiro quadrimestre de 2015. Os autos foram de número 21.692, de 2016. A DAF, por meio da primeira inspetoria, se manifestou pela citação do responsável em razão de descumprimento do artigo 55, inciso 3º, parágrafo 2º da LRF e da portaria STN nº 553, de 2014, que aprovou a 6ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, uma vez que o gestor deixou de apresentar os demonstrativos da disponibilidade de caixa, dos restos a pagar, anexo e simplificado do relatório de gestão fiscal. E, consequentemente, sua publicação foi incompleta, ressalvando que, no tocante à apuração da recondução da despesa com o pessoal, essa análise deveria ter ocorrido no relatório de gestão fiscal relativo ao terceiro quadrimestre de 2016. Autos nº 123.287. Nos termos do previsto nos artigos 23.66 da Lei Complementar 101.2000, mais o referido feito, está em apenso à prestação de contas do exercício aqui mencionado. Os autos são de nº 124.244. Em atendimento aos princípios do contraditório da ampla defesa, houve a citação do responsável por meio do Diário Eletrônico de Contas, nº 698, divulgado em 18 de 8 de 2017, tendo mesmo deixado transcorrer o seu prazo sem defesa, embora até tenha sido concedida dilação de prazo às folhas 21, 29 e 43.4. Por fim, o Ministério Público de Contas, em manifestação subscrita por seu ilustre procurador, doutor João Ize de Melo Neto, pronunciou-se pela aplicação de multa nos termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028.2000, às folhas 33 e 34. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra ao novo procurador. A análise do presente feito apurou que o senhor Josinei Alves Amorim, presidente da Assembleia Legislativa do Estado, não encaminhou os demonstrativos da disponibilidade de caixa, restos a pagar e simplificado do relatório de gestão fiscal da Assembleia, referente ao terceiro quadrimestre de 2015. Aporou ainda que não houve reincidência no descumprimento de determinação desta Corte, quanto à adequação dos gastos com o pessoal da origem, em face da existência de prazo para tal providência, quando do registro e a autuação do presente feito. Regularmente citado, o gestor não se pronunciou. Desse modo, considerando o que dos autos consta, o procurador João Isidro opina pela aplicação de multa ao senhor Josinei Alves Amorim, com base na autorização do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028, em razão das condutas omissivas antes noticiadas, caracterizar e infringir-se as normas estatuídas no artigo 55, item 3º, para o 2º da Lei Complementar 101, e também termos da portaria STN 553, de 2014, que aprovou a 6ª edição do manual de demonstrativos fiscais, ao parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nova conselheira, relatora. Posto isto, voto pela aplicação de multa ao senhor Josinei Alves Amorim, no valor equivalente a 1% dos seus subsídios anuais, durante o exercício de 2015, que corresponde à quantia de R$ 3.843,50, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, nos termos do parágrafo 3º do mencionado dispositivo legal. Notificação do senhor Josinei Alves Amorim para pagamento da multa fixada em prazo assinalado, no prazo assinalado, cientificando-o de que, na hipótese de descumprimento, haverá sua cobrança pela via judicial, nos termos dos artigos 23, 3º e 63, 2º, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, remessa de cópia do acordo à presidência e a DAFO para a realização de estudo técnico acerca da matéria, especificamente quanto à apuração se houve ou não a recondução da despesa de pessoal ou percentual previsto no referido diploma legal e nos termos dos artigos 23, 66, destacada a Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a cada análise do RGF é determinada abertura de processo autônomo, fazendo-se necessário padronizar a análise dos referidos dados e eventual punição, e após formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo é como voto. Aqui, igualmente, como no primeiro processo, não se multa que o gestor, pelo descumprimento ou não, com relação aos gastos com o pessoal. Aqui, a multa é em razão do não encaminhamento dos anexos obrigatórios já determinados no acordo, que não foi cumprido. Passamos à votação. Como vota o conselheiro Polanco? Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 21.998. Obrigada, senhora presidente. Também é processo autônomo para verificar o cumprimento ao acordo número 565, prolatado pela Primeira Câmara em 8 de 12 de 2015, nos autos do RGF da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, segundo quadrimestre de 2015. A DAFO, por meio da Primeira Inspiratoria, se manifestou pela citação, pelo descumprimento do artigo 20, inciso 2 da linha A da Lei Complementar nº 101 e artigo 2 da Resolução 45 de 2000, no segundo quadrimestre de 2015. E, assim, em observância aos princípios do contratório da ampla defesa, houve a citação do responsável, mas o mesmo não apresentou defesa. O Ministério Público de Contas, por seu ilustre procurador, doutor João Exibro de Melo Neto, pronunciou-se pela aplicação da multa prevista no artigo 89.7 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, em razão da reincidência em descumprir a decisão deste tribunal que determinou a correção do demonstrativo da despesa com o pessoal para incluir a despesa com inativos e pensionistas. É o relator. Obrigada, conselheira. Passo a palavra ao novo procurador. Trata-se de apuração de responsabilidade do gestor da Assembleia Legislativa do Estado, o senhor Josinei Alves Amorim, pela reincidência no descumprimento de determinação desta custa, consistente na não adoção da metodologia correta para apuração das despesas com o pessoal. notadamente com relação ao registro das despesas com inativos e pensionistas que incluem incorretamente dedução do montante custeado com recursos vinculados. Conforme análises acostadas aos autos, o gestor reincidiu nas determinações desta Corte, não realizando as correções no demonstrativo da despesa com o pessoal com registro apropriado, digo, das despesas com inativos e pensionistas. Devidamente citado, o gestor requeriu e foi atendido com prorrogação de prazo, mas não se pronunciou. Ante o exposto, resta configurada a incidência acima noticiada ou antes noticiada, consistente na não adoção da metodologia adequada para apuração da despesa com o pessoal da origem, razão pela qual o procurador João Isidro opina pela aplicação de multa ao senhor Josinei Alves Amorim, o fundamento do item 7º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, dosada a critério deste plenário. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, excelência. Trato-se do processo autônomo instaurado em cumprimento ao acordo nº 565, prolatado pela primeira câmara em 8 de 12 de 2015, nos autos do RGF da Assembleia Legislativa do segundo quadrimestre de 2015. Inicialmente, conforme já ressaltado as folhas 26 e 29, não há que se falar em reincidência do descumprimento do limite da despesa com o pessoal, conforme bem salientado pela área técnica, tendo em vista que, se houve desacordo com o previsto no artigo 20, inciso 2 da linha A, da Lei Complementar 101, barra 2000, e artigo 2º da Resolução 3, 45 de 2000, no segundo quadrimestre de 2015, o prazo para recondução é o previsto no artigo 23 do mencionar diploma legal, combinado ou não com o disposto no artigo 66. Prosseguindo nos autos originários, foi constatada incorreção no demonstrativo de despesa com o pessoal por não haver menção às despesas com inativos e pensionistas, embora esta corte de conta nos acordam os números 8.408 de 2013, 8.651 de 2013 e 292 de 2015 da Primeira Câmara, proferidos em relatórios de gestão fiscal da referida unidade, relativos aos quadrimestres do exercício 2013, respectivamente, tenha se manifestado pela necessária correção da impropriedade destacada e, inclusive, no último acordo mencionado, determinou a notificação do atual gestor para a responsável para corrigir a metodologia de cálculo da despesa líquida de pessoal nas próximas edições da espécie, observando as orientações da STN e as decisões desta corte de contas. A notificação do responsável se deu em 27 de agosto de 2015 por meio de publicação no Diário Eletrônico de Contas nº 222, de modo que, por ocasião do protocolo do relatório de gestão fiscal relativo ao segundo quadrimestre de 2015, que foi em 30 de setembro do mesmo ano, 2015, o gestor já tinha conhecimento da necessidade de proceder às correções determinadas por esta corte. Sendo cabível, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 89, sétimo, da Lei Complementar Estadual, nº 38,93. Todavia, por meio do Acórdão nº 9.397, de 14 de janeiro de 2016, que foi publicado no Diário Eletrônico de Contas nº 344, de 9 de março de 2016, e proferido nos autos 20.899 de 2015, instaurados para verificar se as despesas com inativos e pensionistas do Poder Legislativo do Estado do Acre são custeadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Acre ou pelo Acre Previdência, esta corte assim se manifestou. Vou abrir aspas. Apurar responsabilidade, Assembleia Legislativa, despesas com inativos e pensionistas da Assembleia, notificação. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo assim identificado, acordam os membros do Tribunal de Contas do Estado do Acre a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator em notificar o Poder Executivo Estadual e a Assembleia Legislativa que promova ações de reduções de despesas de pessoal, visando suprir no futuro a uma provável dificuldade de manutenção do seguro público obrigatório, Acre Previdência, tendo em vista o atual desequilíbrio entre os valores de entradas e saídas do fundo previdenciário, cuja extinção trará a obrigatoriedade do cúmputo das despesas dos inativos nas despesas com pessoal, após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos. Desse modo, havendo pronunciamento desta Corte, acerca da obrigatoriedade do cúmputo da despesa dos inativos nas despesas com pessoal apenas quando houvesse insuficiência do fundo previdenciário, é possível afastar a multa pela reincidência, tendo em vista o entendimento manifestado pelo plenário, que inclusive é de se ressaltar que no julgamento dos relatórios de gestão fiscal relativos ao primeiro e segundo quadrimestres de 2017, foi determinada a inclusão da despesa com inativos e pensionistas no montante relativo à despesa com pessoal, tendo em vista a ausência de recursos do fundo previdenciário, conforme se vê pelos acordos nº 1.335, de 20 de setembro de 2017, e 1.593, de 22 de fevereiro de 2018, altos nº 124, 390 e 126, 54. Posto isto, voto pela extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, 4º, do novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno dessa Casa. Remessa de cópia do acordo à presidência e a DAFO para a realização de estudo técnico acerca da matéria, especificamente quanto à responsabilização do gestor após análise do relatório de gestão fiscal, quando constatado o desacordo das despesas com o pessoal diante do previsto, no artigo 20, inciso 2º e 3º, da Lei Complementar nº 101,2 mil, e quanto à apuração, se houve ou não, a recondução da mencionada despesa ao percentual previsto, na legislação de regência, uma vez que a cada análise do RGF é determinada abertura de processo autônomo, fazendo-se necessário padronizar a análise dos referidos dados e eventual punição. Depois de formalidades, obrigatórias, remessa dos autos ao arquivo, é como voto, senhora presidente, senhor conselheiro. Não tem como aplicar... Então, passamos a votação, conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto da conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos, o voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 15.045. Eu gostaria de julgar em bloco os quatro últimos processos da minha relatoria. Pois não, conselheira, pode continuar. Os processos são de apreciação da legalidade e registro da concessão de aposentadorias. O primeiro da senhora Geni Soriano de Abreu Roque, o segundo da senhora Maria José da Silva Ferreira, o terceiro da senhora Maria Ovilha da Costa Lima e o quarto da senhora Raimunda de Fátima Nogueira da Costa. Em todos os processos, houve a análise técnica e o parecer ministerial. São os relatórios, senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Passo a palavra ao novo procurador. Opinião uniforme sobre os quatro processos no sentido do reconhecimento da legalidade a respeito e o registro de todos os atos nesta corte. São os pareceres. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nova conselheira. Eu mesmo voto, senhora presidente, pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro neste tribunal das aposentadorias aqui apreciadas. Envio de notificação a todos os interessados do teu da decisão, encaminhamento de cópia dos processos ao Instituto de Previdência do Estado Acre e, finalmente, após a formalidade de estilo, o arquivamento dos autos. São os votos, senhora presidente, senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Acompanho o voto. Eu também acompanho o voto. Então, por unanimidade no termo do voto da conselheira relatora. Processo 24.266. Passo a relatar meus processos. É um processo para apurar responsabilidade na possível contratação irregular do servidor Romil do Nascimento de Lima. Os responsáveis, senhor Nilson Roberto Arial, José Raimundo de Souza da Silva, Vanderlei Zaire Lopes e a senhora Antônia França de Oliveira, prefeitos e prefeita época do município de Sena Madureira. Em face da contratação irregular do senhor Ronildo Nascimento de Lima, na função de motorista no período de fevereiro de 2011 a dezembro de 2016. Nesse sentido, a Justiça do Trabalho declara nula, referida a contratação. É um processo bastante conhecido por nós. É considerada que a prescrição de alguns responsáveis restou a missão em desfazer a contratação irregular do servidor no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016 pelo senhor José Raimundo de Souza da Silva. Devidamente citados, não aproveitaram a oportunidade se mantiveram inerte. Esse é o relatório. Passa a palavra ao novo procurador. Já foi bem descrita esse processo e o seu trâmite aqui nesta cursa. E, em resumo, já que o seu trâmite é conhecido sobremaneira nesse colegiado, e também o ponto de vista de meu colega João Isidro de Melo Neto, a respeito, eu resumo dizendo que, antes o exposto, antes o que foi relatoriado, o relatado, embora a contratação já tenha sido resolvida na esfera judicial, tendo em vista o princípio da separação de instância, o nobre colega opina, primeiro, pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva a pagar R$ 1.482,75 a horário de Sena Madureira, em razão de juros pagos na Seara Trabalhistas, em razão de depósitos de FGTS não recolhidos durante o período laboral entre 2001 e 2016, do beneficiário, atualizada monetariamente a crescida de juros de mora a partir de 31 de 3 deste ano, consoante previsão do artigo 54 da Lei Orgânica da Corte, sem prejuízo de multa acessória sobre tal valor, com base no artigo 88 do mesmo diploma. Número 2, pela condenação do senhor José Raimundo de Souza da Silva a pagar multa sanção com base no item 2 do artigo 89, em razão da omissão de desfazer o referido ato ilegal. Número 3, pela condenação à inabilitação dos gestores Antônia França de Oliveira, Nilson Roberto Arial, Manderlei Zaire Lopes e José Raimundo de Souza da Silva para o exercício de cargo em comissão em função de confiança nos órgãos da administração municipal e estadual por cinco anos, dada a gravidade e a contumacia com que praticaram a conduta ora analisada, mesmo já transcorridas três décadas da vigência da lei, eu digo da Constituição de 88, sendo que esse item, se acatado, deveria ser na esfera do plenário do tribunal. Número 4, pela comunicação do apurado ao Ministério Público Estadual para as providências que entender cabíveis a teor da lei 8.429, é o parecer. Obrigada, senhor procurador. Então, diante do exposto, vou direitar o voto. Eu tenho deixado de aplicar, de pedir aquele valor, no caso aqui colocado, a devolução de 1.482,75, por considerá-lo de pequena monta, então o voto ficaria aplicar a multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, foi feito à época, com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38, no valor de R$ 357, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias, em faça da omissão de se fazer a contratação, em regular do servidor, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2016. Na hipótese de descumprimento, proceda a cobrança via judicial, nos termos dos artigos 23, inciso 3 e 63, inciso 2, da lei complementar estadual 38, de 93. e após a sua formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos, é o voto, senhor presidente, é o voto. Passamos à votação, como vota o conselheiro Polanco? Acompanho o seu voto. Conselheira Dulce? Senhora, presidente, eu acompanho uma parte do seu voto, mas eu também acresço a devolução com a multa de 10%, que é o meu entendimento. Pois não, conselheira. Então, por maioria, nos termos o voto da conselheira relatora. Os processos seguintes são processos de aposentadoria, então, conforme decisão, até o último é um processo eletrônico, mas é também de uma reserva remunerada do servidor militar Francisco Robeval Louredo Gomes, então, conforme decisão, vou relatá-los em bloco. A aposentadoria compulsória com provimentos proporcionais ao tempo de contribuição da servidora Ivone Bento de Oliveira, que é o processo 12.671, ela é da SESACRE, e a procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima se pronuncia no feito. A aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição da servidora Maria Freitas de Araújo do Bem-Estar Social, a FUMBESA, também doutora Ana Helena de Azevedo Lima, pronuncia o feito, é o processo 17.918. Aposentadoria voluntária por idade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição da servidora Francisca Bandeira Dávila, auxiliar operacional de serviços diversos, da SESACRE, e o procurador-chefe doutor Sérgio Cunha Mendonça pronuncia o feito, é o processo 20.259. E, por último, a reserva remunerada do militar Francisco Roberval Louredo Gomes, subtenente PM, e o procurador doutor João Zílio de Melo Neto pronuncia o feito, é o 127.105. São os relatórios. Passo a palavra ao novo procurador. Excelência, na mesma linha dos outros processos que passaram nesta sessão, para apreciação, todos os casos de inativação atendem às exigências legais pertinentes, de modo que propomos o reconhecimento dessa condição e o registro das mesmas nesta corte. é o parecer geral. Obrigada, senhor procurador. Se sendo, voto pela legalidade e registro das aposentadorias, notificação das servidoras e servidores para tomar conhecimento dessa decisão, encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis, e após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. São os votos. Passamos à votação. Como voto, o conselheiro Ronald Polanco? Acompanho os votos. Conselheira Dulce? Com vossa excelência. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. E assim, graças a Deus, terminamos a nossa pauta. Passamos às comunicações. Passa a palavra ao nobre procurador, doutor Mário Sérgio. Obrigado, presidente. Eu só quero dar um bom dia aos presentes da sessão e nada mais a comunicar. Obrigada. Passo a palavra ao nobre conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, senhora, dar um bom dia a todos os presentes e nada a comunicar. Conselheira Dulce? Da mesma forma, senhora presidente, um bom dia a todos. Agradecer os que nos tornam possível realizar a sessão e nada mais. Quero também aqui agradecer a presença de todos e todas. quem nos auxilia. Dá boas-vindas aqui ao Jaime. Seja bem-vindo. Nosso João deve estar de férias. Coisa boa. Então, sem mais nada a comentar, então, damos por encerrada a nossa sessão e convocando outra para a Diora Regimental. Bom dia a todos. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto